Muito preocupada com a saúde dele, Poliana Rocha faz revelação envolvendo Leonardo. Pelas redes sociais, a esposa do sertanejo respondeu perguntas sobre o marido. Obrigado. Recentemente, um vídeo onde Leonardo surge cambaleando ao sair da inauguração da nova mansão de Zé Felipe e Virgínia Fonseca viralizou e deu o que falar na web. Após o marido beber demais, Poliana Rocha surgiu nas redes sociais e abriu uma caixinha de perguntas para responder as dúvidas enviadas pelos seguidores e não escapou de questionamento a respeito do exagero do sertanejo com a bebida. Sem fugir da pergunta enviada por um internauta no Instagram, Poliana Rocha abriu jogo sobre como se sente ao ver Leonardo beber demais e falou a respeito da saúde do cantor sertanejo, que além de ser conhecido por seu talento musical, também ganhou fama de gostar muito de uma bebida. Poliana fala sobre saúde de Leonardo e revela preocupação. Em meio aos inúmeros questionamentos dos internautas, a esposa de Leonardo se deparou com uma pergunta a respeito do exagero do marido com bebida alcoólica. Você fica brava quando Leonardo exagera na bebida? Questionou uma pessoa no Instagram de Poliana Rocha. Em vídeo, a mulher do sertanejo se manifestou sobre o assunto e sanou a dúvida enviada na caixinha de perguntas que abriu no Instagram. Eu confesso que brava eu não fico, mas eu fico muito, muito preocupada com a saúde dele, revelou Poliana Rocha aos seguidores nas redes sociais. Leonardo gosta de comemorar. Com uma grande família, Leonardo não abre mão de comemorar ocasiões especiais e já deixou claro que gosta de tomar uma bebidinha nos momentos de lazer. Recentemente, além de curtir a inauguração da nova mansão do filho e da Nora, o sertanejo também celebrou seu aniversário com uma festa junina, repleta de pessoas queridas, comidas e bebidas típicas. No último sábado, 27, Gabriele Miranda homenageou o Hendrick por apresentação no Real Madrid.